Apesar de ser um super gênio, Stewie também é super ingênuo, e graças a combinação dessas duas características, ele sempre acaba se metendo em todo tipo de situação inusitada, que na maioria das vezes podem até ser consideradas extremamente idiotas. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada nas coisas mais idiotas feitas pelo Stewie. Parte 2 E pra começar, vamos falar do episódio 4 da temporada 9, que se passa durante o Halloween. O problema é que ninguém tinha explicado pro Stewie o que era o Halloween, e mesmo sendo um super gênio, ele nunca tinha ouvido falar nessa data antes. E à noite, quando ele vê da janela de seu quarto várias crianças fantasiadas de monstros andando pela rua, ele passa a acreditar que estava acontecendo uma grande invasão de monstros. E como ninguém parecia estar fazendo nada pra pará-los, Stewie decide lidar pessoalmente com essa situação. E o que ele faz? Ele puxa uma arma e começa a atirar feito um doido em todos que estavam passando pela rua. Estamos sendo atacados, Brian, por zumbis e vampiros e uma princesa mexicana! Agora no episódio 17 da temporada 15, enquanto Peter e Lois saiam de férias, eles acabam deixando a Maggie no comando da casa, o que incluía tomar conta do Stewie. Mas o garoto não gosta nem um pouco dessa ideia e acaba sendo um verdadeiro babaca com ela. Mas acontece que Maggie não aceitava ser humilhada por um bebê e termina sendo bastante anérgica com ele. Então, aborrecido, Stewie simplesmente decide fugir de casa. E um tempo depois, nós só vemos ele vestido igual mendigo e se escondendo dentro de um cavalo pra se abrigar do frio. O problema é que ele fazia tudo isso em uma fazendinha de animais na frente de outras crianças. Foi mal, eu esqueci meu casaco. No episódio 9 da temporada 10, a cidade de Quahog acaba sendo atingida por uma grande nevasca. E animados, todos os moradores resolvem aproveitar pra se divertir no seu dia de neve. E Brian acaba decidindo que iria sacanear o Stewie. Porque apesar dele saber que o garoto era muito inteligente, também sabia que ele era muito ingênuo. E assim, o cão mija na neve e diz pro Stewie que aquilo era neve de limão. Uma deliciosa iguaria vindo direto dos céus. E acreditando totalmente nessa história, o garoto vai lá provar essa tal neve de limão. Ah, isso não é limão! Não, não é mesmo. Agora vamos falar do episódio 18 da temporada 20. Onde depois de ser chamado de gordinho, o Stewie decidiu comprar uma esteira. Quer dizer, ele disse que tinha pego sem autorização de alguns crossfiteiros. Porque segundo o Stewie, os caras não iriam sentir falta dela. Afinal de contas, eles só usavam tapetinhos pra se exercitar. Como vocês podem ver, por ser baixinho, Stewie precisava usar um banquinho pra alcançar o painel da esteira. Mas esse gênio resolveu colocar a esteira na velocidade máxima. E depois, ele simplesmente pulou em cima dela. O que obviamente acabou dando muito ruim. No episódio 14 da temporada 8, depois que Peter descobre que podia ganhar muito dinheiro vendendo fotos e vídeos de pessoas famosas. Ele resolve virar um paparazzi. E pra poder treinar, ele começa a filmar o Stewie enquanto fazia várias perguntas constrangedoras pra ele. Igualzinho um paparazzi chato faria. Mas não aguentando isso, o Stewie acaba fugindo usando o seu carrinho de pedal. Porém, o garoto acaba se distraindo e batendo de frente em uma caixa de correios. Tudo bem que ele tava sendo perseguido pelo Peter. Mas o moleque conseguiu a grande proeza de bater no único obstáculo que tinha no quintal. Se você reparar, não tinha mais nada ali além daquela caixa de correios. Então o esforço pra bater nela foi muito maior do que o pra desviar. Já no episódio 17 da segunda temporada, depois que o segurança do mercado confunde as banhas de Chris com itens roubados. O garoto decide que iria emagrecer. E pra isso, ele entra em uma dieta bastante rigorosa. Mas, querendo zoar muito seu irmão, o Stewie começa a comer na frente dele todo tipo de comida que o garoto estava proibido de comer. No entanto, Stewie acaba levando essa brincadeira longe demais. E ele come tanto, mas tanto, que acaba ficando super gordo. Olha só isso, ele literalmente virou uma bola. E além dele começar a ser zoado por causa de seu peso, ele tinha adquirido tanta gordura, mas tanta gordura, que não conseguia mais andar ou colocar comida na própria boca. Maldito sorvete, vem pra minha boca. No episódio 12 da temporada 9, Brian tinha levado o Stewie pra brincar em um parquinho. Mas então, o moleque um pouco mais velho aparece e chuta o castelo de areia que ele estava construindo. E bastante calmo, Stewie simplesmente puxa uma maleta da bunda e começa a montar uma arma pra dar uma lição nesse garoto. Até aí tudo tranquilo? Um típico comportamento do Stewie. Só que dessa vez, acontece uma coisa totalmente inusitada. A arma simplesmente explode bem na cara dele. Ou seja, o Stewie montou o equipamento errado. Eu sei que montar uma arma não é uma tarefa pra qualquer um, mas o Stewie nunca cometeu um erro desses antes na série. Então pra mim, isso entra na lista das coisas mais idiotas que ele fez. Agora no episódio 4 da temporada 7, os Griffins acabam saindo de férias e esquecem o Stewie sozinho em casa. É, os irresponsáveis do Peter e da Lois esqueceram um bebê sozinho em casa. Mas não estamos falando de um bebê qualquer, estamos falando do Stewie. E assim que ele acorda e percebe que estava sozinho em casa, o moleque decide aproveitar a oportunidade pra fazer qualquer coisa que ele quisesse. E depois de beber muito refrigerante e editar o livro que Brian estava escrevendo, trocando todos os E pela palavra Pum, Stewie decide ir até o quarto de Chris procurar o que ele chamava de tesouros adolescentes. Basicamente, Stewie queria descobrir o que seu irmão escondia de seus pais. E ao olhar embaixo da cama, ele encontra, olhem só, uma revista adulta. E fica bastante fascinado. Porque agora ele finalmente descobriria como eram as partes íntimas femininas. Mas o moleque não aguenta ver não. Porque depois de dar só uma espiadinha, ele já fica super traumatizado. Puxa uma arma e começa a destruir a revista. Você nunca mais vai machucar ninguém. No episódio 12 da temporada 19, depois que um cara diz que Stewie parecia ter 3 anos de idade, o garoto fica bastante preocupado com sua aparência. Afinal de contas, ele tinha apenas 1 ano. E aparentava ser 3 vezes mais velho do que isso. Então, querendo ser mais jovem, o moleque simplesmente tem a grande ideia de colocar botox. E até que não fica ruim não. Porque todos começam a achar que ele estava bastante fofo. Mas o Stewie ainda não estava satisfeito com sua aparência. E acreditava que conseguiria ficar ainda mais fofo. E por isso, ele resolveu fazer ainda mais plásticas. Só que dessa vez, as coisas deram terrivelmente errado. E ele terminou com a cara totalmente deformada. Meus olhos não fecham quando eu durmo e fico cego por uns segundos quando acordo. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, das coisas mais idiotas feitas pelo Peter. Corre lá pra você poder ver esse maluco se ferrando.